E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês a descrição e a render do The Sims 4 Universidades que vazou. Galera, vazou aí sem querer, foi sem querer porque já retiraram, mas obviamente que o pessoal tá atento aí, o mundo já tirou foto, printou. E eu vou ler aqui pra vocês a descrição, tudo que vai vir nesse pacote, aliás, nessa expansão que eu estou muito, mas muito animado pra ela chegar logo. De acordo aí, galera, com os sites todos aí que já faz um tempo que vazou nas lojas aí que geralmente revende o jogo, dizendo que vai ser lançado dia 15 de novembro. Lá não estava dizendo nada sobre isso, se eu não me engano, tá? Mas de acordo com essas outras lojas, tá descrito lá que tá pra ser lançado dia 15 de novembro. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Olha, eu entrei aqui no Sims Community e, ó, tá vendo aqui, ó, tá falando que vai ser dia 15 de novembro de 2019, que vai ser lançado. Enfim, vários sites por aí de venda de jogos, tá dizendo que vai ser lançado dia 15. E aí, galera, lançou lá na loja do Xbox a render com a descrição completa. E vários usuários aí, quando entrou na loja pra, enfim, dar uma olhada, deu de cara com o The Sims 4 Universidades. Bora lá. Eu vou entrar aqui, galera, no site do Alalá Sims. É o site brasileiro aí, com várias, várias áreas e informações de The Sims. Super recomendo, vou deixar o link na descrição. Eles traduziram aí pra gente e se liguem. Essa aqui é a render. Olha só. Olha, já podemos ver aqui. Cabelo. Outro cabelo novo aqui. Roupa. Olha só. Ai, estou ansioso. Estou ansioso. Olha aqui, ó. São fotos que o pessoal aí tirou assim que viu lá, né? Porque, obviamente, iria sair. E, ó, The Sims 4 Discover University. Então, seria alguma coisa como descobrindo a universidade. Algo assim. Olha aqui, ó. Dá pra ver a roupinha completa. Olha só que bonito, galera. Olha que legal. E eu li assim por cima, mas eu não li tudo porque eu quero ter essa sensação de novidade junto com vocês. Olha aqui, ó. Muito legal, né? Bora ler aí a descrição agora do jogo do The Sims 4 Universidades, que eu estou muito empolgado. Eu quero muito. Faça a pré-venda agora para pegar os livros e mostrar o seu espírito escolar em The Sims 4 Descubra Universidade. Pacote de expansão. Onde seus sims e matriculam, se matriculam na escola, né? Acho que esqueceram de colocar o S aqui. Exploram experiências universitárias e desfrutam de atividades extracurriculares. Participe de aulas que preparam seus sims para o sucesso em carreiras de engenharia. O quê? Educação ou direito. Vai ter engenharia, galera. Educação ou direito. Direito muito legal. E educação, creio eu, que seja algo relacionado a se tornar um professor. Será que é isso? Descubra robótica e ping-pong, além de fazer algumas travessuras ou com brincadeiras contra a escola rival. Estude muito, durma e trole o mascote da escola. Apenas mantenha suas notas altas. Caraca. Olha, só de ler essa partezinha aqui já dá uma expectativa, né? Características principais. Entre na escola. Seja bem-vindo a Britter Chester. Comece um novo capítulo para o seu sim quando ele se matricular na Universidade de Britter Chester. Britter Chester. Enfim, não sei. Britter Chester, Britter Chester. Ou no moderno Instituto Foxbury. Ou seja, temos duas escolas? Duas universidades? Hum, parece que esse Britter Chester pode ser uma universidade pública? E aqui, ó, no moderno Instituto Foxbury algo que seja pago. Olha, ou as duas podem ser pagas, ou as duas podem ser... Enfim, não sei. Mas parece que são duas. Até para ter aí uma rivalidade de uma contra a outra, né? Pelo que parece. More em um dormitório ou fora do campus? Caraca, esse mapa tem que ser grande. Porque tem que ter aí a universidade, tem que ter um campus aí para o pessoal morar nos dormitórios. Galera, como será que esses dormitórios estão muito empolgados? Meu Deus. Ah, explore Britter Chester de bicicleta. Vamos ter bicicleta. Passe algum tempo no espaço comum dos alunos e faça uma sessão de estudos na biblioteca. Torça pelo corpo decente em um evento de espírito escolar e use cores da escola para mostrar orgulho dos seus sims. Caraca, dormitórios. Já anota aí, ó. Dormitórios, campos, dois tipos de universidades aí, pelo que parece. Bicicleta. Vamos poder andar de bicicleta. Gente, olha só. Bicicleta é um mecanismo como se fosse carro. Será que vai ser meio mundo aberto assim? Porque The Sims 4, vida na cidade, ele é meio que um mundo aberto, né? Você está em casa e você pode ir lá para a rua. Agora, se você vai para um outro lote, obviamente, tem que entrar na tela de carregamento. Mas será que essa vai ter boa parte dos lotes assim, meio que tudo aberto? Como se fosse o The Sims 4, vida na cidade, é onde você pode estar em casa. E lá na rua está acontecendo um evento, tipo, o evento do amor lá, sabe? Aqueles negócios. Pode ser que seja assim e algo mais completo para a gente poder usar a bicicleta. Porque não tem nada a ver a gente poder usar uma bicicleta e aí ficar entrando em tela de carregamento, né? Mas enfim. Tenha uma turma. Sims matriculados na universidade pode despertar seu interesse encontrando aulas de biologia, ciência da computação, história da arte e até vilania. Ó, pro pessoal ser mal aí, né? Participe de uma palestra ou trabalhe em trabalhos e apresentações. Quanto mais o seu sim aprender, melhores serão em carreiras como ensino, direito e engenharia. Ir às aulas ou dispensá-las afetará as notas dos seus sims. Portanto, a gestão do tempo é uma obrigação. Será que a gente vai poder acompanhar os sims na aula? Será que a gente vai ter que ficar fazendo as coisas lá? Tipo, evento, sabe? O evento com desafio que você precisa, vai, de aniversário. Socialize com o pessoal. Cante parabéns. Será que na aula vai acontecendo isso? Tipo, estude, leia, enfim. Será? Seria muito legal se eu fosse desse jeito. Aqui eu já tô colocando aqui, ó, uma expectativa, né? No negócio. Mas vamos lá. Não entendi muito bem isso aqui, mas é por conta da tradução, né? É difícil, gente. Traduzir é muito difícil. Então, às vezes, a gente não consegue conectar o que tá escrito, mas dá pra gente ter uma noção. Eles podem estudar a noite toda para concluir a lição de casa ou relaxar e dormir. E, com atividades como suco de pong, malabarismo com uma bola de futebol e sair com colegas de quarto. Fazer uma pausa nunca foi tão divertido. Além disso, seu sim pode ingressar em organização escolar, como robótica, debate, arte ou até uma misteriosa sociedade secreta. À medida que o ano escolar avança, os sims se tornam os melhores e descobrem quem eles devem ser. Caraca, tô muito empolgado. Expresse seu estilo no campus. Deixe o espaço do seu sim aconchegante com a decoração do dormitório, que reflete sua personalidade com objetos como pôsteres e um frigobar. Em seguida, desenvolva seu estilo pessoal de maneira que você escolher. Cesar, seja usando calça de moletom fora de moda para aula ou as suas melhores calças, sempre existe uma maneira de mostrar o espírito escolar ou impressionar um colega de classe. Galera, essa tradução e adaptação foi feita pelo Alalacins. Alalacins, muito bom. Alalacins, muito obrigado por esse trabalho. Eu sei quanto é difícil traduzir. E vocês fizeram um trabalho excelente e bem rápido. Parabéns aí pela agilidade, galera. Bom, estou muitíssimo empolgado. Quero muito saber como que vai ser. A render aqui já mostra vários conteúdos novos para o Create Assim, né? Para o CAS. Cabelo, roupa, escolar aqui. Acho que já tem no base. Olha aqui, gente. Estou empolgado e quero saber a opinião de vocês. Galera, comenta aí o que vocês acham que vai vir. O que vocês estão sentindo aí por ler essa descrição. Eu preciso confessar que eu estou empolgado sim. Eu gostei. Eu não vejo a hora de ver esse mapa. Espero que seja um mapa grande. A bicicleta me deu um arzinho de esperança de ser meio que aberto. Eu tenho certeza que não vai ser tudo 100% aberto. Mas eu acho que grande parte aí pode ser aberto sim. Porque para a gente poder andar de bicicleta, né? Nada a ver. A gente pega a bicicleta e entra na tela de carregamento. Não tem lógica. Então, creio eu que possa ser assim. Então, estou empolgado por conta disso. Galera, comenta aí o que você está achando. Bora conversar nos comentários. Vamos aí criar teorias. Bora ver aí. Juntar informações também. Tudo que for saindo, for lançando. Eu vou trazendo updates aqui para vocês. Tá bom, gente? É isso. Espero muito que tenham gostado. Um beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus